Você prefere ter todas as maquiagens do mundo e não conseguir gravar nada relacionado a isso? Ou não ter mais o Lafa? Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas! Gente, o vídeo de hoje é um você prefere daqueles que a gente fica com, irmã. Naquela situação difícil, eu pedi para os membros desse canal criarem um duelo de situações constrangedoras, desconfortáveis, seja lá como vocês preferirem chamar. E a galera consegue ser baixa? Exatamente. E a princípio eu ia falar para a equipe separar os mais legais e tal, só que eu tive uma ideia melhor. Não, eu vou escolher a batalha da Thaís e ela vai escolher a minha, que é tiro, porrada e bomba. Tu queres começar respondendo ou perguntando? Perguntando, perguntando. Então escolhe uma aí. Ai meu Deus. Já escolhe uma boa. Enquanto a Thaísa faz isso, eu só quero avisar vocês que tá tendo vídeo todos os dias até o dia 25 de dezembro, meio-dia no canal da Thaísa, às 19h aqui no meu canal. Esse é o Vlogmas. Vem participar com a gente, já se inscreve. Cara, a galera foi mais baixa do que eu tava esperando, ó. Não foi pior com o Pedro? Vamos ver, até o final do vídeo a gente responde. Essa aqui eu vou ter que fazer pra Tirma. Não tem graça se for pra mim. Você prefere se fantasiar da bruxa de Branca de Neve ou tomar um litro de molho de pimenta, cara, pessoa? Um litro de molho de pimenta? Não, eu vou me fantasiar da bruxa da Branca de Neve. Eu achei até que foi meio leve. Eu acho que deveria ser tipo assim, você prefere passar um dia com a bruxa da Branca de Neve? Tá com medinho, tá? Mas é que aí seria um dia com a bruxa da Branca de Neve e sei lá quantos meses pra recuperar o que é um litro de pimenta causou no meu organismo. Não, gente, não façam isso, sério, cara. Um litro de pimenta é muito absurdo. Eu não sou muito chegada em pimenta, já começa aí, né? Ah, exato, o fígado, vai tudo pro inferno. Não, não, não. Que isso? Vou passar um dia com a... Não, como era? Não, vai se fantasiar. Me fantasiar da bruxa da menina. Ai, que eu tô nervosa. Eu espero que vocês não tenham falado nada sobre ter que matar a gente de Julianne the Phantom, senão eu vou ser a vilã desse vídeo. É isso? Não. Ah, tá. Você prefere comer uma colher de canela toda vez que alguém ouvir Natal pra mim? Ou nunca mais poder cantar Natal pra mim? Cara, isso foi muito boa. Cara, é que imagina assim. Eu não sei o quanto de sucesso a música vai fazer pra toda vez que alguém ouvir eu meter uma colher de canela na minha boca. Eu acho que vai ser muito pior do que o molho de pimenta. Eu, por exemplo... Que molho de pimenta, menina? O da outra. Ah, tá. Eu achei que tu tá... Dori? É que eu sofro de perda de memória recente. É que a tua pergunta não é essa. Cara, irmã, eu só tô falando... Eu só tô falando que seria muito pior, tipo, toda vez que alguém escuta Natal pra mim eu coisar isso do que um litro de pimenta. Então tu vai escolher nunca mais cantar Natal pra mim. É que aí como é que a gente faz nossos shows, né? Como que eu... Aí tu sai do pau que é o meu momento. Mas aí ao mesmo tempo eu vou ter que cantar Natal pra mim com canela na boca? Porque daí as pessoas vão estar ouvindo. Porque vai ter um monte de gente ouvindo. Tem furo nessa pergunta, cara. A gente faz uma versão internacional, que daí não vai ser Natal pra mim. Vai ser Christmas pra mais tarde. E a Thaísa tentando burlar os membros. É, eu não vou mais ouvir Natal pra mim. Esse não pode ser o título. Thaísa não vai mais ouvir Natal pra mim? Você prefere não ter decoração nenhuma de Natal em casa? Ou ter o tio chato falando de política a noite inteira na mesa de jantar? O tio chato falando de política. O tio chato falando de política a noite inteira. É difícil, gente. Pelo menos tu vai poder olhar pra decoração e ficar devagando, entendeu? Entra em outro universo na tua cabeça. Eu acho que... Começa a imaginar o Papai Noel. Eu acho que todo mundo que tem que ficar lidando com pessoas inconvenientes constantemente na sua vida desenvolve a habilidade que é você entrar no seu universo paralelo aqui na sua cabeça. Exatamente. É tu ir pra um outro mundo. É tu fingir que tu tá prestando atenção, mas na verdade tu tá pensando. E se de repente, sei lá, o Connect 3 aparecesse no meu banheiro? Caraca, o Connect 3? É, o Jonas Brown. É, não, eu sei quem são. Corte rápido. É que eu não tava lembrando o nome do Sunset Carrivel, eu falei com o Connect 3. Ai, pôs. Eu sou o Shane Grey. Nossa, ficar sem decoração de Natal não é uma opção pra mim. Pra mim também não. Ah, e o tio também, ela pela chanta, se alguém faz uma cena também. Levanta e fala. Cala a boca, seu idiota. No meu Natal ninguém fala de política. Aí pega uma fatia de pizza e... Eu ia falar pra pôr o Natal pra mim, né? Mas... Não, gente, a gente aqui é a favor da paz. Levanta e fala. Cala a boca, seu idiota. Eu tenho uma agora. Música de extensão. Essa foi pra ti. Certeza que fizeram pisando ti. Ih, tem abracadabra. Não, abrissado. Você prefere ter todas as maquiagens do mundo e não conseguir gravar nada relacionado a isso? Ou não ter mais o Lafa? É, Guaizinho? Que tipo de você prefere esse? Eu achei que era ou... Sei lá, só fazer conteúdo sobre isso, entendeu? A pergunta foi... Ela foi além, ela foi além. Nossa, com certeza não tem... Não, gente, com certeza tem as maquiagens e não fazer conteúdo sobre. Ela exige. Não, não tenho como ficar sem o Lafa, mas... Essa pergunta foi cruel. Essa... Nossa, mais baixo que os pedras. Eita, viu? Você prefere ver filme de Natal pra sempre ou nunca mais ver um filme de Natal? Ver filme de Natal pra sempre? Só. Não. Não tinha esse som na pergunta. Eu coloquei. Não, não. Eu já ia falar exatamente isso. Porque a cláusula não diz apenas filme de Natal. A Rafa, com certeza... Não, o que começa? Sem derrubar meu celular, se fosse o contrário, ia estar me sacanhando. O peito quebra. Ei, não. Minha resposta tá dada pra pergunta. Ah, tá. Nossa, assistir filme de Natal pra sempre. Eu vou começar a achar furo no roteiro também. Vocês preferem... Na verdade, é pra ti. Que Maria, vai. Você prefere passar o Natal em Hogwarts sozinha, sem a companhia nenhuma da outra, ou passar o Natal comendo só panetone com a família e os parentes que não lembro o nome? Aquele típico Natal, típico Natal. Com o tio da política. Cara, panetone? Não é nem chocotone pra mim. Panetone tá aqui. Bem explícito. Aquelas frutas cristalizadas que tu vai dar uma dentada de refém chamar a pássima. Que nojo. Eu acho que eu preferia passar em Hogwarts. Cara. Eu vou explicar. Cara, eu já tava esperando tu virar e falar com a família, com certeza, porque eu vou estar contigo e a gente enfrenta qualquer coisa juntas. Não, peraí. Calma aí. Não, calma aí o caceta. Ei, ei, ei. Tu vai entender. Comida é um ponto fraco. Tu já te imaginou na ceia de Natal só podendo comer panetone? Natal comendo só panetone. Ah, diz. Aí, o que que eu pensei? Eu passaria em Hogwarts. Não. Já tá querendo burlar. Que burlar? Tá burlar. Falou que acabou de burlar. O que é isso, gente? Passaria em Hogwarts. Já que eu não posso levar alguém, eu levaria a minha câmera. Faria muito conteúdo. Ligaria pra vocês no FaceTime. Grande esmerda. FaceTime não pega em Hogwarts. É antitecnologia, Hogwarts. Ninguém falou isso. Não, irmã. Ninguém. O mundo bruxo não usa tecnologia. É magia. Não pega. Exato. Ah, então se é magia, eu vou levar vocês pra lá e vou burlar as regras. Pronto. Leva a gente na capa da invisibilidade. É, exatamente. Tá, brilhando. Eu amo que a Jessica não deixe eu burlar as regras. Mas quando ela burla, aí tudo bem. Vem uma aqui, mas ela é muito pacífica. Eu quero outra. Você prefere ser a pessoa que conta pra criança que Papai Noel não existe ou ser a pessoa que nunca fez as crianças acreditarem? Cara, essa foi muito boa. Eu tô orgulhosa. Tô orgulhosa da pessoa que mandou no Instagram, né? Que foi a Ana Lopes. Cara. Vai, qual das duas destruidoras de sonho vai ser? Eu acho que eu prefiro ser a pessoa que conta que não existe, né? Porque, é, eu prefiro ser mentirosa do que uma descrente na vida, né? É, aí no caso tu não tá sendo mentirosa, né? Ah, entendi. Tá isso aí. Que não existe, aí tu tá mentindo. É. Tá, entendi. Brigadeiras à parte, eu preferia ser a pessoa que vai falar que não existe. Porque tu nunca alimentar essa fantasia numa criança eu acho muito cruel, cara. Sim. Ah, vou ter filho. Ah, vai acreditar em papai, vai. Porque tem umas assim, tipo, que beleza. Ah, o Coelhinho da Páscoa eu acho fofo, colocar as pegadinhas. Nunca acreditei no Coelhinho da Páscoa. Eu sempre tive mais ressalvas com o Coelhinho da Páscoa. A Fada do Dente. É legal que ela te dá dinheiro, pô, entendeu? Tu já começa desde criança ali a investir, a guardar. Eu nunca visualizei a Fada do Dente, sabia? Até porque eu ganhei, sei lá, uns 5 reais uma vez só que caiu um dente meu. Nunca mais. Era que ganhei 5 reais com um dente? Foi. A Fada tava generosa, foi por isso que ela se aposentou depois. Nunca mais ela voltou. Eu lembro que eu ganhava, tipo, 2 assim. Vou cobrar com os juros dessa Fada aí. É que meus dentes, né? Ah, a Fada do Dente me tombou. Supero atenção. Achei uma boa. Ah, lá vai. Você prefere gravar uma música com seu artista barra banda do coração ou passar o Natal perfeito com a família na Casa dos Sonhos com a neve branquinha caindo lá fora? Eu já sei. E eu tenho uma justificativa. Sempre. Antes que tu venha me cortar... Não, vou até beber água pra ficar quieta. Eu vou gravar a música, porque a música vai me render dinheiro o suficiente pra fazer o Natal dos Sonhos acontecer. Tu vai pagar a passagem da família toda? Não, o núcleo principal. A minha, da mamãe, do papai. Sim, do Jair Natal, sim. Tá, tá. Então eu tô de acordo com a tua decisão. Aí a gente passa o Natal na neve por causa do meu sucesso, da minha música. Natal pra mim inglês. Que tu vai gravar com a Ashley. Agora querendo se escorar no meu collab com a Ashley. A Ashley que lançou cover de Natal. Ela não tem uma música original pra chamar de dela. Pra chamar de dela? Pra chamar de dela? Pra chamar de dela. Nossa, isso tá estranho. Ou essa é pra ti. Você prefere que o hit Areia nunca tivesse existido ou o Natal pra mim nunca tivesse existido? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Perder o acesso a todos os filmes, séries e curtas da Disney e da Pixar ou nunca mais poder ir às partes da Disney? O que isso tem a ver com o Natal? Tá, a pergunta tá aqui, eu tô lendo. A pessoa quis ser baixa, ela foi baixa. Tá, eu vou perder o acesso. Tô pensando em como eu posso borrar essa regra. Tu pode visitar alguém que tem acesso. É verdade. Caraca, irmã, é isso. É isso que eu vou fazer. Eu vou perder o acesso e aí eu vou visitar gente que tem acesso. Ah, sim, vai ser uma voz porque eu não vou conseguir ver sozinha, né? Quando eu tiver afim. É, mas aí companhia. Ah, gente, é que deixar ali nos parques. Lógico que eu consumo muito mais conteúdo do que eu vou no parque, né? Porque aí realmente... Porque afinal, né? Tem que sair nunca mais e é meio... Como é que leva os filhos pra achar aquelas folhas? É, vestido igual, entendeu? Pois é. Ah, não, Giovanna. Você prefere ficar 10 minutos. Achei pouco tempo, viu? Em um quarto cheio de insetos, aracnídeos... Já prefiro a próxima. E anfíbios, será? Ou nunca mais comemorar o Natal? Achei 10 minutos pra você, viu? 10 minutos pra você. Quanto tempo? Fica 10 minutos num quartinho cheio de aranha. Ei, peraí. Primeiro que eu tenho aracnofobia. Ah, f***. Eu tenho insetofobia. Não, não. Só de pensar me dá arrepio. Cara, mas é que nunca mais comemorar o Natal... Mas eu ficava. Pra nunca mais comemorar o Natal, tu ficava? Eu ficava. Eu tenho direito à proteção? Não. Quem não? Eu tô falando que não. Ah, tá. Tu ia ficar assim num quartinho de aranha. Sem nada? Nem pra proteger tua boca. Ia, ia. As aranhas com a perninha, tipo, abrindo tua boca assim. Não ia nada. Ó, mas só pra suposição. Ninguém tá indo lá. Não, é que eu fiquei nervosa. Parecia que eu realmente tava indo. Se eu pudesse proteger meus ouvidos, nariz, boca... E com aquela roupa, tipo de quem vai coisar abelha, sabe? É, isso. Não, é que com essa roupa realmente tranquilinho. É fechar o olho, meu irmão, esperar acabar. Mas assim, vamos supor, ah, não, tem que sentir os bichos na tua pele e tal. Se eu conseguisse só, tipo, botar uma roupa, tipo de mergulhador, sabe? Ok. Que protege tudo. Tá. Aí eu... Dá pra ir. Eu ia... Nossa, cara, gente, eu ia... Eu ia. Cara, é que nunca mais comemorar o Natal? Não. Não, 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 não. Não, não, não. Vocês estão convidados a responder o nosso Você Prefere Também. Pelo amor de Deus, vai colocando aqui embaixo. Não esquece do gostei. E confere o canal da Thaísa, porque também tá tendo vlog mais lá. Vai lá, o link tá aqui na descrição. Você prefere jogar fora a sua árvore de Natal e nunca mais ter uma? Ou? Decorar sua casa pro Natal pra sempre só com a cor marrom? A galera vai longe, a galera vai longe. Nossa, não tem árvore de Natal. É, né? Eu acho que é mais fácil de contornar a situação de não ter uma árvore com outros elementos da decoração de Natal do que tu só poder decorar a tua casa de marrom. Mano, marrom, nada a ver com o Natal, tipo assim. Não, tu vai ter maior trabalho pra no final das contas, quando terminar tudo, vai ficar marromendo. É isso, gente. E com essa a gente se despede. Vídeo todo dia. Ai, meu Deus. Se inscreve, deixa um gostei. E é isso, gente. Se vê amanhã. Tchau!